Mas não memore que a outra pode descontrar essa parte. Até parece que eu estou na Bahia. Da cidade alta de Mangueira, avisto a vila, sinto saudade de alguém. Até parece que eu estou em São São Bahia. Até parece que eu estou na 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 Bahia. Chegou a caminhar no samba. Tanto um amor de alegria. Viemos apresentar o que a noiteira tem. Você está em São Bahia. Você está em São Bahia. Chegou a caminhar no samba. 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 Até parece que eu estou na Bahia 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 Eu estou na Bahia